E aí galera, beleza? Agora, depois que a gente colocou o carburador da Cajiva, a gente vai seguir agora com o procedimento de ligar a moto. Depois de muitos anos dela parada aqui, ela realmente ficou parada, o motor teve que ser aberto. Teve que fazer o reparo, como o Renato havia dito ontem, teve que fazer um reparo nessa parte aqui do motor, próximo ao cárter, porque partiu a corrente e ela partiu toda essa área aqui, o motor foi aberto literalmente. E a moto foi completamente desmontada, foi restaurada, quadro soldado, porque existiam algumas trincas no quadro. É uma moto 1995, como eu tinha dito, essa é a minha Cajiva Elefante, né, 900, com motor Ducati. Olha que belezinha, motor Ducati. Essa é uma moto clássica de rali mesmo, dos anos 90, foi campeã do Paris-Dakar, se não me engano de 94 ou 92, eu não me lembro. Mas é uma moto de muito simples manutenção, né, você vê um radiador a óleo, é uma moto fácil, você tira a carenagem de forma muito prática para poder fazer manutenção, é uma moto de rali, feita exatamente para, se quebra lá naquele momento, é fácil a manutenção, você saca tudo de forma muito, muito fácil. Então a gente agora está no processo de ligar a moto, né, pela primeira vez em alguns anos, eu não vou nem dizer quantos anos está parada aqui, mas já tem algum tempo, alguns anos parada, e a gente vai ligar essa moto, né, estamos aqui já nos últimos preparativos, aqui o carburador já no lugar, o carburador já é qualizado e limpo, aqui, deixa eu mostrar para vocês, por cima. E aí agora é só o teste mesmo, aqui os CDIs da moto, são dois CDIs, deixa eu ver o que eu posso mostrar, esse amortecedor traseiro, ele estava muito, muito, muito ruim, estava sujo, ele teve, Renato desmontou o amortecedor por completo, limpou, gente, é uma moto de 20 anos, mais de 20 anos, são 22 anos, e o que eu fico impressionado é que as partes plásticas dessa moto, elas estão muito bem conservadas, deixa eu mostrar aqui o filtro, a caixa do filtro de ar, olha isso aqui, gente, isso aqui tem mais de 20 anos, e está impecável, o plástico não está ressecado, é a qualidade de uma, de construção de uma moto antiga, é uma moto com motor por correia, correia de comando, são duas correias, com as polias, é um motor desmodrômico, da Ducati, motor bem conhecido, das Monster dos anos 90, Ducati Monster R900, é o mesmo motor. É uma moto muito bonita, muito bonita, tenho um paixão por essa moto, ciclística muito boa, freios Brembo, freio dianteiro Brembo também, duplo, é isso. Renato está agora colocando ali a gasolina, é pura, né Renato, essa gasolina? Você fez aquele esquema de decantar, né? Isso, colocar água e decantar a gasolina, que vai ficar pura. Renato, ele está revoltado com as gasolinas daqui do Brasil, que detonam. Você contou uma história, deixa eu passar para o pessoal aqui a história de um alemão, né? Renato tem um cliente alemão, que ele foi fazer um serviço na moto desse alemão, e ele mostrou um carburador, não foi isso? Foi, eu comprei um carburador usado, perfeito. E depois de três meses, com essa gasolina daqui, ele já estava todo detonado o carburador. Carburador todo escuro, né? Todo escurecido, as peças já estavam... Por dentro, parecendo aquele açúcar mascavo. Açúcar mascavo, por quê? Parecia. O álcool da gente detona o carburador, né? Ele pegou um carburador usado, tá? Era usado aquele carburador bem clarinho mesmo, dessa cor praticamente aqui, de alumínio, né? E depois de alguns meses usando a nossa gasolina, o carburador ficou completamente escuro. Então, infelizmente, a nossa gasolina, com esse percentual de 27%, né? Supostos 27% de álcool, detona bastante nossas peças. E essa moto, ela não foi feita para esse tipo de carburador, né? Então, desculpa, dessa gasolina. Essa moto, ela não foi feita para usar uma gasolina misturada, né? Como a nossa, tão misturada. Vamos dar a partida. Depois de... Quatro anos, cinco anos. Apagou. Show de bola. E aí, filhota. Caraca, velho. Tá dando só... Dei uma fumadinha aqui embaixo, ó. Alguma coisa. Porque gordura. A gente pega com uvas, óleo... Entendi. Gordura não escapa nada. Galera, muito tempo depois, cara, é... É muito louco. Muitos anos, essa moto tá parada. Putz. Cacete. Eita. E lá, é a... Beleza. É. Tá dando uma fumaçadinha aqui. Tá queimando a pintura, né? Tá. Ela não foi ligada, né? Desde que pintou. Essa fumaça é da pintura, viu, galera? Ela não foi ligada desde que pintou. É a primeira vez, tá? Em cinco anos. É a primeira vez que ela tá sendo ligada. Ela pode dar alguns filtros que tá sem filtro de ar. Aham. Tá sem filtro, né? Ela tá dando algumas engasgadas, pessoal. Porque ela tá sem filtro de ar, tá vendo? Tá vendo, ó. Ó, baixou bastante, viu? Ah, não, não. Pera aí. Não, nível... Olha. Dando os estalinhos. É da... Dê um estalinho aí agora. É da pintura? É. Agora eu tô achando o motor menos barulhento. Menos barulhento. Por quê? Porque tu não trabalha na emprenagem. Como assim? Eu coloquei aqui uma junta mais grossa que ele pegava aqui. Ele batia na lateral. As campanas estavam batendo? Mas tá muito mais silencioso. Muito mais. Cadê minha caixa de prego, velho? Aquelas minhas caixas de prego... Vamos voltar. Não, eu tô sentindo falta da minha caixa de prego. Tá parecendo uma moto normal. Ô, Renato. Aí já tá na marcha lenta assim. Olha lá, caixa que manda. Sim. Tem uma pequena acelerada. É com a condição de segurar. Sim, é igual o motor do Fusca, pessoal. Quem tem Fusca sabe que acende essa luz aqui do alternador, não é isso? É isso lá. Então ela... Então ela... Baixa a amperagem, não é isso? Quando a amperagem baixa, né? É a amperagem ou... Aí é tanto a tensão quanto a amperagem. A tensão e a amperagem. Então ela acende aqui. É como o motor do Fusca. Então se acelerar, aumentar a tensão, ela apaga. Eu vou até aproveitar pra pegar aquela canetinha. Pra fazer os testes, né? Ô, Renatinho, massa, viu? Porra, velho. Eita. Valeu, velho. Muito bom. Eita, zurra. Show de bola. E ele ainda falou assim, rapaz, se der shabu, eu disse, não tem problema. É a luna pura. Pô, não deu shabu, não. Eu não fiz. Isso aqui não foi armado, não, viu? Eu falei pra ele, não, vamos testar. Foi a primeira vez que ligou a moto, em cinco anos, galera. Cinco anos que essa moto tá parada. E o Renato, ele fez todo o serviço sozinho. Ele abriu o bloco. A única coisa que ele não fez foram as soldas, né? Porque tinha que fazer solda em alumínio. Então ele levou, ele procurou um cara aqui em Salvador que trabalhasse com alumínio. E o trabalho foi perfeito. Porque você não vê emenda, você não vê nada. Então foi um trabalho muito bem feito. E eu falei pra ele, não, não vamos fazer a vera mesmo, né? Vamos ligar a moto. Valendo. Se der shabu, se não der certo, a gente grava de novo. Mas aqui foi literalmente a primeira vez que ligou a moto, em cinco anos. Ô, Renato, massa. Agora, como você disse que realmente o barulho da embreagem mudou. Mas isso não causa impacto no funcionamento dessas embreagens, não. Porque, pessoal, a carta é seco, tá? O carta dela é... Não é isso? A embreagem é seco. Desculpa, o carta é... A embreagem. As campanas, elas são secas. A embreagem é seca. É o mesmo disco de embreagem. Eu tô falando besteira aqui, pessoal. É emoção mesmo. Tenha um pouco de paciência comigo. Pode ligar pra testar. E são os mesmos discos da CBX 750, não é isso? CBX ou CB750? Ele usa... É, da 750, pô. Agora eu não sei se é CBX ou CB750. Tá da CB750. Pode ligar. Aqui, ó, tá marcando. Olha como é que tá. Bateu, pegou. Não, acelera aqui. Tem que acelerar um pouquinho. Bateu, pegou, galera. Quer que acelere um pouco? Está gerando ok, né? Está gerando legal. Ele tem muita rotação. 1.500 giros, 14.3. 1.500 giros, 14.3, né? Aqui, ó. Ela apaga a luz. Está ok. Está gerando legal. Tudo bem que tá com o farol. Mas quando tá com o farol, ela compensa. Sim. Já passou, né? Já passou o farol. É, quando... Quando tiver com o farol, ela compensa. Então passou por 14.7. Quando botar o farol dela, o farol dela puxa bastante, né? São dois faróis. Pode desligar. Pode desligar. Beleza, Renatinho. Beleza, cara. Parabéns, viu? Parabéns, velho. 14.1 desligado. 14.1 desligado. Está gerando bem, né? O mérito é seu, viu, velho? O mérito é seu. Não, é seu. Ele fez o trabalho sozinho nessa moto, galera. Sozinho. Sozinho. As únicas coisas que ele não fez foi a soldagem, né? A parte de solda do motor. Mas abrir motor, revisar motor, revisar correia, desmontar, pintar a moto por completo. Fazer todo o trabalho de remontagem, de restauração da moto. Tudo isso foi feito por Renato. Então se vocês têm uma moto antiga, no Brasil inteiro, tá, pessoal? Se vocês têm uma moto antiga e vocês estão desacreditados nessa moto. E vocês acham que ela não funciona mais. Uma moto bem antiga. Eu vou deixar o contato do Renato aqui embaixo, tá? O WhatsApp dele. E vocês podem entrar em contato com ele. Porque ou ele vai orientar vocês de alguma forma. Ou vocês podem mandar a moto de vocês pra cá e ele resolve, tá? Resolve mesmo. Essa moto aqui ficou cinco anos parada. Os dois primeiros anos eu não tive condição absoluta de botar essa moto pra funcionar. Eu não tive. E os três últimos anos foi juntando dinheiro, comprando peça com muita dificuldade. Comprando peça ali, comprando peça aqui, importando peça lá de fora, comprando no eBay. Então assim, não foi fácil, tá? Pra vocês terem ideia, o câmbio, eu consegui um câmbio, não foi, Renato? Foi. Da Alemanha. Eu importei esse câmbio da Alemanha. Foi um cara que ele tinha uma cajiva dessa também, um alemão. E a gente fazia parte do mesmo grupo e a gente acabou, fizemos, trocamos muitas mensagens. E ele vinha pro Brasil porque ele trabalhou na Ford daqui, de Camaçari. Então ele trouxe, free mesmo. Não me cobrou nada pra trazer e eu paguei, comprei no eBay. E ele trouxe o câmbio inteiro, uma caixa. Isso foi o câmbio completo, né? O câmbio completo. Então o antigo tá lá guardado. Então foram alguns anos aí, juntando dinheiro pra comprar as peças. Não foi fácil, tá? Porque isso aqui é uma relíquia. Essa moto aqui, ela tá 100% original, tá, pessoal? Ela não tem absolutamente nada não original. É todo original. Os piscas são originais. Pisca original, tudo original. As carenagens. 100% original, tá? Em breve será uma placa preta. Em breve. Então, não tem preço você ter uma paixão dessa, uma moto dessa. São poucas no Brasil ainda que ainda estão em operação. Existe o pessoal do Desmo Group, né? A galera que tem motor, é Desmo, porque o motor é Desmodrômico, né? Da Ducati. Então são poucas pessoas que ainda tem uma moto dessa em operação. Poucas mesmo. É isso. Então vamos pro próximo capítulo. O que a gente vai fazer agora, Renato? Nós vamos agora, é, colocar o filtro, né? Os próximos passos, trocar, botar o filtro. É, farol, né? Completar. Colocar as pontas. Fazer o reaperto, né? Fazer o reaperto geral, né? Antes de colocar a carenagem. Então a gente vai fazer... Tem algumas micro-retíficas que a gente tem que fazer aqui. Algumas coisinhas pequenas. Bem pequenas mesmo. A gente vai trocar alguns parafusos pra inox, né? Isso, Renato? Mas é coisa bem... Bem... Acho que daqui pra semana que vem a gente já fecha a carenagem, né? Isso, com certeza. Como agora tá funcionando, as coisas são mais fáceis. E aí eu tô aqui de ajudante de Renato. Depois dessa moto aqui pronta, ainda temos algumas motos que eu vou mostrar pra vocês. Tá? Temos essa 11. Essa ZX11 aqui, que eu vou desmontar ela todinha com o Renato. E a gente vai fazer a limpeza de carburador, polimento dos escapamentos, tá vendo? E dá uma reformada nela. Dá uma reformada geral nela, né, Renato? Isso. Então a gente vai... O próximo... Depois que a gente fechar o episódio aqui da Cajiva, a gente vai fazer uma série sobre essa ZX11 Kawasaki. Que ano ela é, Renato? 95. 95, mesmo ano da Cajiva. É uma moto muito boa. Eu gosto dessas motos. É moto bruta, galera. Não fabrica mais moto como antigamente, tá? Então a moto que ela... Vocês estão vendo ela assim, ó. Mas em breve vocês verão ela funcionando e 100%. Toda restaurada. Tá bom? A gente tem outras motos aqui. Que eu vou mostrando. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente tem uma... Também a gente vai fazer a restauração. Eu e o Renato. A gente vai dar uma guaribada geral nessa aqui. Eu já tive essa aqui. Que essa é a Intruder VS800. Aqui, ó. Intruder 800. Né? Eu já tive exatamente uma dessa. Mas era azul. Mesma... Uma moto incrível, galera. É que eu falo tanto pra vocês. A gorda. A Intruder VS800. E essa aqui também a gente vai ter que fazer uma manutenção nela. Tem que dar uma revisada geral. Tem essa aqui. É uma Fireblade. Também. Essa aqui já... O problema é um pouco mais sério. Porque é parte elétrica. Ela tá funcionando. A parte mecânica tá ok. Mas... A gente tá vendo se o CDI dela tá com algum problema mais sério. Então... Tem muito cabo aí. Muito teste pra fazer. Porque parece que o módulo dela tá com problema. E aí... Uma pena, né? Se tiver um problema no módulo. Pra achar um outro módulo. Vai dar... Uma dor de cabeça. Aqui a gente tem uma Kawasaki. Essa é do Renato. Mas depois eu mostro pra vocês. Galera, é... Eu tô muito feliz. Tô muito feliz mesmo. E é isso. Obrigado por vocês assistirem. E... Em breve a gente... Amanhã, né? Eu vou fazer outro vídeo. Vou fazer mais um episódio da Cajiva, tá? Agora com... O reaperto. Colocação do filtro de ar. Tudo... Eu vou estar registrando e... Vou postar pra vocês. Um abraço, pessoal. Valeu. Renato. Parabéns, Vé. Obrigado. Já sabem, né? Se vocês têm moto antiga. Qualquer tipo de moto. Que o problema é impossível. Manda pra esse cara aqui, ó. Missão impossível, Renato. Valeu, galera.